Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos dar continuidade aos vídeos da série MKS Skitter V1.0 Vai ser a parte 2 que nós estamos falando sobre macros Esses vídeos estão sendo um pouco complicados porque tem muito macro Tem macro que tem, como eu já falei, no manseio, no fluide Você, para poder mostrar legal, eu teria que ter instalado na impressora Mas eu não tenho condição de eu fazer isso agora Para poder mostrar, mas eu vou mostrar para vocês aquilo que existe Que funciona, no meu caso, tem uma lista monstruosa, tem muita coisa Aí é questão de vocês pesquisarem, ou a hora que vocês terem paciência A hora que eu montar tudo, eu vou mostrando Se vocês se instalarem e vocês fizerem funcionar Bacana, me falem, depois que até essa troca de informação é importante Se algum do macro que eu colocar já não for padrão do fluido ou do manseio É só mandar um e-mail que eu mando o arquivo do macro lá E explico como é que você tem que instalar Mas testar é por conta e risco de cada um Porque não tem como fazer Então nós vamos para a parte 2 agora Eu vou mostrar, fazer, mostrar mais ou menos o que tem E para que serve E também vou pôr no final uma relação de todos os comandos Que você pode usar no console lá Tanto do manseio quanto do fluido Para você executar esse macro Como eu não me lembro se eu já falei Mas tem macro que tem nos dois Mas tem um que aparece no manseio E às vezes não aparece no fluido Ou vice-versa Então quando não aparecer Você só consegue fazer com que ele execute Usando o comando correto No console de comandos Tá bom? Então vamos lá para o computador Para que eu possa mostrar para vocês Bom, então vamos lá Vamos continuar Então vamos ao primeiro comando O primeiro comando é esse aqui É para você fazer uma limpeza Do seu hotend Da cabeça dele inteira Não é só do biquinho que sai o filamento Porque o biquinho que sai o filamento Eu faço já hoje isso Eu faço uma, imprimi dois layers Vai, volta E ele limpa, tira o filamento que está penduradinho ali Mas essa outra limpeza Ela é legal Nós temos dois tipos, tá? Esse é o primeiro Que é uma limpeza leve Ela limpa o bico Porque você imprimir muito tempo Começa às vezes Juntar Resíduo de filamento E ele carboniza E ele carboniza no bico E isso fica ruim Porque isso pode sujar a sua impressão Se ele ficar muito duro ali Ele pode bater E ele perder o passo Então Isso aí é bom você fazer Mas para você fazer isso Você tem que Construir Uma caixinha Que você coloca uma escova de aço Com as ceras viradas para cima Para ele poder fazer A limpeza Eu vou colocar o arquivo Na descrição do vídeo Mas eu acho que isso aí Eu estou colocando Mas você vai ter que fazer De acordo com a sua impressora Você O local É descrito aqui Onde ele vai fazer Nessa Variável Start XYZ Isso aqui você pode mudar De acordo com a sua impressora Tá? Porque isso aqui é o local Que ele vai Parar Legal? Então vamos para o outro Isso aqui como eu falei É uma limpeza leve Esse outro Ele é basicamente igual Mas ele é uma limpeza Mais profunda Ele faz Ele limpa melhor Se você está muito sujo O seu bico Esse aqui é o ideal Para você usar A mesma coisa Isso aqui Aqui que você troca O local Que você vai parar O seu bico Para fazer a limpeza Se você estiver usando os dois Tem que ser o mesmo valor Tá? Então você colocar no X No Y No Z Tem que ser igual no outro Então vai dar Vai dar zique Ele vai parar em local Diferente Esse outro aqui O parking Ele é Ele já vem pré-determinado Você só instala E manda parar Por exemplo Você quer parar O seu O seu conjunto O seu hotend Para fazer alguma coisa Ele vai parar Na frente Da impressora E o local Já está pré-determinado Porque ele é determinado De acordo Com o tamanho Da área de impressão Que você Definir na sua impressora Então Não tem como Você fazer Outra alteração Ele vai parar Ali A alteração Só Se você Mexer na área De impressão Aí ele vai Parar De acordo Com a área De impressão Que você tem Bom Esse aqui É um macro Ele já vem com padrão Tá? Mas ele só está No manseio Ele é um pouquinho Mais Complicado Você usa Tem um botão Mas você usa Esse botão Um conjunto Com Com o comando Do macro Que você vai dar Que está descrito aqui Eu vou mostrar lá Para tirar Mostrar exatamente Tá aqui Aqui você vai colocar O layer E aqui você vai colocar O nome do comando Que você quer E você Manda enviar Legal? Esse outro aqui Basicamente É a mesma coisa Tá? Você Mas isso aqui Ele 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 Você precisa Preparar O seu slice Quando você Faz o slice Nesse link Aqui Que está aqui Eu vou pôr Esse link E você Precisa tirar Alguma dúvida Entender melhor Porque não dá Para a gente Explicar também Com muito detalhe Porque Eu não Se tivesse instalado Era mais fácil De eu mostrar Mas como eu não Está instalado É tudo teoria E aqui Está mais Bem explicado Ou mais completo Do que eu estou falando Então eu vou Por esse link Na descrição E você pode ir lá Ver E clicar E você vai Entender o que é Tá bom? Esse pause aqui Já está incluído Na configuração padrão Ele vai aparecer No printfg Como pause Resume Mas você Precisa estar Precisa estar Descrito Separadamente No fluido Ou no manseio Vai parar Na impressão atual Na posição atual E é capturada Para a restauração Retomada da impressão Isso é Um pause normal Que tem Em toda impressora Você dá o pause Ele para Faz alguma coisa Que você precise fazer Aí você manda Ele Ele vai Aí você Tem lá o comando Para você voltar A imprimir Quer ver? Ele está aqui Inclusive Já Onde é que ele está? Vamos ver aqui Está aqui Ó Ele aparece aqui No Só no fluido No manseio Eu não Você tem que jogar O comando aqui Eu acho Deixa eu ver Se ele tem aqui Vamos ver aqui Só para a gente Tirar a dúvida Daqui ó Não aqui é Cancel print Pause Tem aqui Então no manseio No caso do manseio Você tem que jogar Tem que escrever aqui No No console Pause Neta máscara E aí ele vai parar Tá? E aí você Manda Estartar a impressão Isso aqui também É bem bacana Deixa eu ver Se está instalado Aqui Tá Esse aqui Você vai usar Raramente Muito difícil Porque você vai usar Uma vez só Que é para fazer O pitch Tá Pid tune Da mesa Você joga aqui Ele vai fazer Pide E aí você Vai colocar Os valores Que foram Que foram Determinados Para fazer Para você Poder ter A sua mesa Um aquecimento Uniforme E padrão Tenha O hotend É a mesma coisa Tá Você vai fazer Vai dar Esse comando E ele vai Quer ver Vamos olhar Esse comando Como é que ele funciona Onde é que está aqui Tá Você põe a temperatura Que você quer E ele vai fazer Hotend Mesma coisa Você põe a temperatura Que você quer E ele vai fazer Aqui Ele não está funcionando Porque está tudo Desligado Aqui Não tem nenhum Hotend funcionando O resumo Pausa Resumo O macro Resume Está incluído Na configuração Padrão Para a maioria Das impressoras Ele vai aparecer No print CFG Como pausa Resume Mas vai estar Descrito Separadamente No fluido Ou manseio Ele retoma A impressão A partir De uma pausa Primeiro Restaurando A posição Capturada Anteriormente O parâmetro Velocidade Determina A velocidade Na qual O hotend Deve retornar A posição Original Capturada Vamos olhar Aqui Pau que deu Aqui Porque eu apertei Lá o botão Por isso que deu Tilde Não tem Eu não tenho Hotend Instalado Né Tá Vamos voltar Aqui no console Onde é que está Aqui Ó Que eu falei Start Print Você não precisa Pôr o comando Você Aperta aqui Deixa eu ver Se no fluido Tem também Pause Start Print Só você apertar O comando E ele Depois que você Jogar o pause Ele continua Vamos ver Esse outro aqui Que eu estava vendo O resumo Onde é que está Aqui Vamos ver Se tem aqui No fluido Resumo Está aqui Aqui você Coloca a velocidade No fluido Mas no manseio Não tem Bom Ele aparece No manseio No fluido Você tem o botão Tá Quer ver Eu vou mostrar Para vocês No fluido Você tem aqui O botão Resumo Você coloca a velocidade Aqui ó E manda enviar Ele vai fazer No caso do manseio Você não tem Você vai ter que usar O console Bom Esse outro aqui É interessante Ele funciona Como um informativo Né Esse macro Ele vai te dar Informação Da camada Que está atualmente Na impressora Pode ser Que você Tenha que Incluir No código Você tem Que personalizar No seu slice Você tem Que incluir Isso Que começa A ficar um pouco Mais complicado Você vai ter Que mexer Incluir E não é Todo mundo Que sabe Fazer Você tem Que colocar O computador Aqui escrito Você tem Que colocar No caso Pro usa Slice Você tem Que colocar Isso Se não me engano No super slice Você não Precisa fazer Isso Ele já Já está Lá no super slice É mais fácil E Tem que colocar Todo esse comando E no caso Do cura Você tem Que usar Isso aqui Seguir Esse O que está Nesse link Também Que eu vou pôr Na descrição Do vídeo Para você Poder Ter essa Informação Ok Esse macro Aqui É Seria uma Vamos Falar de uma Forma assim Bem simples Seria uma Parada de emergência Mas No caso Por exemplo Do Da Voron Você tem Lá um 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 ledzinho Que ele fica Na cabeça Da impressão Que ele fica Ligado No caso De outra impressora Só se você Instalar Você tem Como você Instalar Ele desliga Tudo Mas o led Fica Ligadinho Então você Consegue ver Esse outro Marco Aqui Ele vem Só instalado No manseio E ele É usado Deixa eu ver Aqui Se aparece Aqui No manseio É o Shotdown Aqui Esse macro Ele vem Ele já vem Instalado Aqui Você joga Comando Lá no console E ele vai parar A tua impressão Vai estacionar A tua ordem E cancela tudo E para Para toda impressão O que você pode fazer Lá com Não precisa necessariamente Tem macros Até que eles são Repetitivos E finalmente Eu estou pondo aqui Os comandos Que você pode usar No console Para determinar Para executar Uma determinada função Que esses macros Todos Aquilo que você Vem coisa padrão Coisa que você instala Então Eu não vou entrar Em detalhe Porque são muitos Macros Que você Como eu já disse No começo Que não é para toda impressora Que você pode usar E tem mais ainda Que eu não pus Que é para outras coisas Para que você Outros macros Mas você tem que instalar O macro Mas esses são os comandos Mais comuns Para você Poder executar Aquilo que você quer Tá Esses comandos Eu não Eu não vou pôr Na descrição do vídeo Porque Então vai ficar Uma coisa monstruosa Capaz de nem poder Mas É só pegar e olhar Com cuidado Copiar O que eu estou Isso que eu estou colocando aí E fica fácil De você Executar Alguma coisa Legal Bom pessoal Como vocês viram É legal É bem bacana Mas tem que testar Eu não testei E Mesmo que se eu for testar lá Se eu mandar fazer alguma coisa Vai dar erro Porque não está tudo instalado Até eu dei uma limpada Aqui Tirei os motores Só para poder fazer esse vídeo E outra coisa legal Eu que tenho dois monitores No monitor Nesse monitor Aqui da esquerda Está instalado Está aberto O Fluid E no outro aqui Está aberto O Manceio Posso trabalhar Com os dois Se eu quiser Então isso aí Eu já ensinei no vídeo Como fazer Para você poder usar os dois Legal Bom De macro É só isso aí Eu não sei se eu tenho mais Agora Daqui para frente Eu teria Que Colocar Para funcionar Eu não tenho mais Muita coisa para fazer Para ensinar para vocês Agora Realmente teste Vamos dizer assim Deixou de ser teórico Para ser teste Prático É pegar Instalar Numa impressora Que eu vou fazer E aí A gente começar a testar Fazer configuração Para ver se está funcionando Direitinho Direção E um monte de coisa Que a gente vai fazer Mais futuramente Legal Você que é novo Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Tem coisa bacana Que vai chegar por aí Que eu vou mostrar para vocês Legal Mais uma vez Obrigados a todos Abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau